E aí Gamers, aqui quem fala é o Jefferson, e hoje eu trago para vocês SpaceDockerVR, um jogo aqui de espacial né? E aí Gamers, aqui quem fala é o Jefferson, e hoje eu trago para vocês SpaceDockerVR, um jogo espacial aqui, bora ver do que se trata, eu sei que o jogo está em desenvolvimento há muito tempo, e agora está chegando na versão 1.0 né? Acabei de abrir o jogo, bora lá, Patentino 6... Ok... Next, title, medium, language, options, speaker names, speaker colors... Ok... Hmm... Certo... Vai ser sentido... Ok, então assim... Legal... Não, eu não quero vinheta não... Colocar as opções ali para a galera... Bora ver... Vou freio de mão aqui... Welcome to Forkup Cargo Logistics, a leading handler of space cargo... Daí lá... Se inscreva no canal e se inscreva no canal. E se inscreva no canal. E se inscreva no canal e se inscreva no canal. E se inscreva no canal e se inscreva no canal. E se inscreva no canal e se inscreva no canal. E se inscreva no canal. E se inscreva no canal e se inscreva no canal. E se inscreva no canal e se inscreva no canal. E se inscreva no canal e se inscreva no canal. Aí o X Lock Target Switch, tá, bora ver Tá bom, sim, qualquer coisa Vou mexer isso depois Close Menu Tá, o que a gente precisa fazer mesmo É Live Select Eita Vamos fazer o treinamento aqui Ah, ele tem um Strafe aqui, que legal Ah, pode esconder a Sheik Legal Ok, parece bom, agora straight forward Ok, agora, straight... Translational Axis check out Let's try the Rotation Axis Show Marqueu, check Start with a Yaw to the right Uh-huh Good job This concludes the ship system qualification Use the switch on your right to head back to corporate Did you know that statistics indicate that two out of five Docker applicants provide us with false piloting credentials? On an unrelated note, we like to test all our new hires with a fun starting assignment You should see a number of rings outside your cockpit We want you to pilot the ship through each of them We want you to pilot the ship through each of them But any hull is not a goal You need to fly through them in order The radar will show you which one is next Remember, there is no resistance in space Your momentum isn't going to slow down on its own You're going to have to counter it If you get confused Look at how the space dust outside the cockpit is moving You can also use the velocity indicator Which shows the direction you are moving As a last resort, pull the space break It will bring you to a near stop But These are the basic laws of space movement I'm sure As a perfectly qualified pilot You already knew all that I see you Pass there This is strange, eh? I don't like this The accelerator Wait a minute Look at that Look at that There's something on my own Guys There's something in my own Qual que eu esqueci, foi o de trás ali, opa pera aí, me perdi aqui Olha o jogo, ah, foi nesse aqui, foi Cara, que legal, mas esse esquema do acelerador aqui é complicado, porque eu nunca sei onde minha mão tá direitinho, eu vou ver depois se o jogo tem controle pra rotas, porque eu tenho o kit aqui, né, de rotas de acelerador, manche, e é bem mais tranquilo de jogar Aqui eu não tenho o feedback aqui de onde, você tá acelerando muito, baixo, ó lá Fica olhando E assim, você tem que ficar segurando Pedro tem um auto-grip, né, será que tem? Dá pra girar, e... Uou! Ó Não é um problema Meu irmão Tá parada Eu não sei o tamanho dessa nave Bateu lá de novo Viu pra frente Eu acho que não vouakin' O capítulo Eu vou afinar o meu lado. Eu vou afinar o meu lado. Tá, vou voltar! Deixa eu ver aqui se tem um auto grip, porque ficar segurando os controles é um saco viu? Controles Tá dentro os dead zones, legal! Ah, legal! Dá pra customizar Ah, mas parece que não tem esse esquema, né? Bora fazer mais uma missão aqui Vamos para a próxima missão, e era onde? Obsolete Docking Basics Docking Basics O que é isso que a gente vai ter que a gente vai vir? O que é isso? É isso aí A gente vai vir para a gente, para a gente, né? Não mesmo? E eu vou virar mais uma missão E eu vou virar mais uma missão E aonde a gente tem que ir, que que eu não... Ah, ali atrás! Eita! Volta! E aí eu digo pra vocês, olha lá! Bem devagarinho. Mas é complicado controlar a velocidade. Só com a mão. Ali tem a dockport e meu fone caindo. Bora! Ah, legal! E aí! E aí 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 É naquele ali, não é? Agora é na parte de cima ou na parte de baixo? Vamos ver É aqui Olha aí, eu tô indo rápido demais Porque eu simplesmente Sempre, a carga may be sent flying away By a collision And even end up in a spin Making further docking attempts Impossible To force cargo out of a spin Each ship is equipped With our patented anti-spin limpets These can be fired at cargo And when they attach They'll use retro rockets To slow the spin down You'll want to do this Until the RPM shows zero Once the cargo is steady We can recommence Normal docking procedure It's important to fork up That all packages are handled with care We strongly advise Against any attempt Of forceful or aggressive docking maneuvers Which could result In injury to our packages What's that man? Ali tem o container Deliar O botão mesmo? O dot com você Alvo E aí a gente vai tem que pegar aqui é bom legal pelo menos eles não esse modo aqui a gente fazer o ajuste fina né E aí e aqui de novo ó cara um saco e eu tô acostumando a jogar com rotas esse e aqui qualquer movimentozinho na mão que você faz você atrapalha o movimento é com o contrário né vou virar aqui Opa só girar no eixo não e traz para baixo O lado opa não é para acelerar vai para o lado Não De novo foi controle Poxa é sacanagem Olha isso Vou ter que soltar a mão Minha mão tava aqui ó O negócio tava Aqui o container Parar de novo Lotei estranho Não tem perigo Amém. Olha, cara, qualquer movimento que você faz, o acelerador volta. Mas, voltei o acelerador. Até porque esse trem tá meio complicado. Eu vou ficar na cabeça. Oh, meu Deus. Não deu docking? O que? O que é que não deu? Será que ao contrário, então? Hmm... E aquela outra foi assim, né? Tá ela... Tá, ali. Parada de novo. Tirar aqui no eixo. Será que ele vai tocar assim? Eu acho que não vai. Até porque, se eu tocar assim, eu não tenho visão, né? Cara, é complicado demais os controles do VR. Eu tô indo devagarinho. Eu tô indo devagarinho. Vou aqui. Tchau, você acabou utilizado seu primeiro bêner. Deixe ele na ponto de desvação, como antes. Deixe ele. At the end of each shift, you'll need to dock up at the drop-off ship, as shown here. Dead. Onde está esse esquema aqui? Meu radar ali, tá na frente. Tá, vai ser lá dentro, será? Ah, mostrou que era lá dentro. Não, peraí. Será que bugou? É porque o filmezinho falou que tinha um... um bichinho aqui dentro pra gente ver que tá... Não entendi agora. Será que bugou? Não pode. Tem que ser no container. Não, porque o videozinho lá mostrava um bichinho que saía. Vamos pro outro lado aqui, velho. Ah, aqui, ó. Vamos pro outro lado. Opa. Pra frente, vamos. Não. Não. Volteu o analógico aqui duas vezes. Eita. S. Gira no eixo. E é um probleminha. Porque como a gente tá aqui, as vezes você faz assim e ele gira no eixo e gira no vertical. Então, o que a gente não quer. Ó, gira no eixo. Só no eixo. Cadê o controle? Não! Aê! Saca só! Que legal! Vamos ver esse aqui rapidão. Vamos lá! Ok, galera! Here are the basics of the advanced astrophysics of black holes. Gravity. Black holes have a gravitational pull towards their centre. The closer to the centre, the stronger the pull. Orbit. Some objects could get into a stable orbit around the black hole, including you. Getting into orbit with crates is the smoothest way to talk with them. In order to do so, you want to focus on matching their speed and position, much like the chaser crates you may have seen before. This can be achieved by trying to place your velocity indicator over the crate, while simultaneously trying not to crash into it. Plan B. If this proves too difficult, you can always give the crate a strong nudge, and if in doubt, punt it out. Planet Raids Let's see what the scheme is. A singularity! Wow, Wow! Legal! Que legal, cara! Ali nessa caixa. Acelera, acelera! Uhuuu! Bom, galera, eu vou terminar em jogar em off. O joguinho parece promissor. Se você quiser saber se o jogo é bom ou não, clique aqui na descrição que vai levar lá pra análise e no nosso site gamersegames.com.br. Certinho? Eu sou o Jefferson e essa aqui foram as primeiras impressões de SpaceDocker VR. Até a próxima! Tchau, tchau!